Oi gente, tudo bem? A gente está com a Rana Tia aqui, né? Vai ajudar a mamãe a fazer o Yatsu, que é um lanchinho da tarde. Então, nós vamos estar postando umas ideias para o lanchinho, e essa ideia eles amam, que é o nosso sorvete de banana com chocolate, né? Gente, vira um italiano, um gelato, então o que a gente vai precisar? Ó, quando a banana está bem madurinha, eu corto ela e congelo, para mim poder fazer esse lanchinho para eles, né? Então, eu vou usar uma xícara dessa, eles falam que é xícara de café com leite, xícara de chocolate, aquela grandona, né? Aí eu encho, aí vocês podem fazer umas duas, aqui eu faço umas duas dessa, Aí eu coloco no meu processador, ó Olha, vamos colocar um processador, né? É Isso, aí vamos colocar duas, né? É Então, vamos pegar duas colheres desse chocolate, né? Ó, a Rana Tia, meu docinho está segurando a câmera Então, vamos pegar duas colheres desse chocolate, olha que delícia, duas colheres rasa, tá, gente? Ele é bem forte, ó, duas colheres rasa, vamos colocar, ó, né? Tá filmando? Mamãe, não tá Isso, não Aqui, ó, isso Duas colheres, vamos colocar outra? Duas colheres rasa, tá? Pronto Então, nós colocamos duas colheres de sopa rasa, então agora nós vamos processar e tá pronto o nosso gelado Então, tem que bater bem rápido porque a fruta, ela tende a descongelar rápido, tá, gente? Então, o mais rápido possível é melhor Vamos tirar, olha como está o nosso sorvete Agora vamos colocar para a Rana tomar, né? Hum, que delícia A gente demorou para fazer o vídeo, ó E já está derretendo Olha, gente, que sorvete perfeito para as crianças, saudável O açúcar é da fruta, o chocolate é amargo Hum, agora vamos tomar, Ana? É Vamos tomar Fica uma delícia esse gelado É Olha, que delícia de gelado Hum, tá muito bom? Que delícia, mamãe Ai, que sorvete gostoso Fala, pessoal Tchau, gente Tchau, gente Manda beijinho Ai, que docinho Então, vocês sigam com essa receita Nossa, esse lanchinho é delicioso demais Manda beijinho